Meus amigos e minhas amigas, aqui é o prefeito eleito Júlio César. Eu quero esclarecer sobre essa nota mentirosa que a Prefeitura do Governo da Mentira soltou, tentando confundir a população de que a ação, a tutela antecipada, que nós ingressamos na Justiça para garantir que o dinheiro que está entrando na Prefeitura seja destinado exclusivamente para o pagamento do servidor público referente a dezembro e o 13º. Eu não pedi para bloquear. Vocês não vão conseguir estabelecer a mentira como verdade, como vocês sempre fizeram. Mesquinheza, prefeito James, é deixar a UPA no caos que está. Mesquinheza, é deixar a cidade às escuras, é abandonar Palmeira, entregá-la ao lixo, permitir que o hospital cobre da população carente que precisa de assistência. Ganhei a eleição bonita, foi uma eleição histórica, o não da população contra as mentiras de vocês. E foi com a verdade que eu cheguei aqui e é com a verdade que nós vamos governar. A verdade sempre prevalece.